Oi, sou a Prisca Carvalho e nesse vídeo você vai aprender como achar o ID de alguma peça da Shem. Abrindo o aplicativo Shem, eu vou estar procurando aqui pra vocês uma peça pra eu estar mostrando o ID. O ID, pra quem não sabe, é basicamente um código de identificação do produto. Todos os produtos aqui na Shem tem um código de identificação, que é o ID, e são basicamente de 7 a 8 dígitos. Eu vou estar escrevendo esse vestido aqui, tá? E eu vou mostrar aí, ó, onde tem o nome de inscrição. Quando aparecer o nome de inscrição, vai aparecer o nome detalhes, vai estar aí o ID também. Já lá embaixo, vocês já podem ver ID de item, né, com o código do produto. Eu vou estar copiando esse número, né, pra estar colando lá na página inicial, onde tem a lupinha, que a pessoa faz a pesquisa lá. E eu vou estar copiando esse número, e já vai aparecer o vestido para mim. Então esse foi o vídeo, espero muito que tenha lhe ajudado. Deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Alguma dúvida também pode perguntar. E até o próximo vídeo.